Música Olá meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar um tutorial de uma cabeceira pra vocês Então, aqui no meu quarto faz tempo que eu não tenho uma cabeceira, né? E eu pesquisei no Tumblr, no Pinterest, que são sites que tem várias dicas E eu encontrei essa cabeceira de fita isolante, então eu achei muito legal E bem diferente e super fácil de fazer Então eu espero que vocês gostem e vamos lá no tutorial E a gente vai precisar de fita isolante e de tesoura, só isso Então vamos lá botar a mão na massa Música 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 Então, gente, o Daniel tá fazendo certinho porque eu não sou muito boa em fazer esses desenhos, né? Vocês perceberam no vídeo, eu acho Então, ele tá fazendo bem certinho Fazendo bem semelhante a uma imagem que eu achei no Pinterest E eu gostei bastante E eu queria ensinar essa daqui pra vocês, né? Então, eu não consegui fazer bem certinho Então, ele vai dar umas dicas pra vocês de como que tem que fazer pra ficar assim perfeito e não errar que nem eu errei Né amor? O que que, como é que eles tem que fazer pra ficar bem certinho? É, tem que cuidar assim as pontas, ó As pontas sempre já tem que cortar ela nessa posição, pra hora que unir ela ficar certinho o ângulo Tem que ir achando o ângulo dela assim, ó Ó, tipo aqui, ó, tentei botar nessa posição, ó Quase fechou, ó Tem que cortar mais Porque se não, se deixar as pontas quadradas, não fica legal o acabamento E também tem que ir cortar a fita, né amor? Tem que... Tem que ir com o tamanho parecido também Não pode cortar e esticar ela, tini Porque se às vezes tu erra o comprimento dela, tem que... não funciona Tem que ser com o tamanho certo E cortar primeiro pra depois estar colocando na parede, né? Isso Porque ali no meu vídeo, né gente, eu tava... eu colocava fita e puxava assim, né? Então não dava certo É, se tu tini ela, se tu esticar ela, descola a parede É, daí ela não cola Então é uma dica aí que eu errei, então vou ensinar bem certinho pra vocês Então a gente tem que fazer assim e ir fazendo A gente olha pra imagem e vai fazendo Aí vocês escolhem o que vocês acharem mais legal do lado daí Pra tá fazendo aí na cabeceira de vocês E daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado incrível que ficou Gente, se acontecer esse negocinho aqui, ó, esse probleminha aqui Não tem problema que a gente resolve, tá? Às vezes pode ser que dê uma falhadinha assim Às vezes a gente cortou um pouco curto, né? Não tem problema Só a gente cortar um pedacinho bem pequenininho de fita E colocar ali E prontinho Nem dá pra ver a falha, gente, ó Perfeito E tá pronta a nossa cabeceira, gente Ficou perfeito Eu amei o resultado Amei, amei, amei Então é isso Se vocês gostaram Deixem um joinha aqui embaixo pra mim Que eu vou saber que vocês gostam de vídeos assim E eu trarei mais vídeos parecidos com esse aqui pro canal Se você ainda não é inscrito não Deixe de se inscrever aqui abaixo Pra fazer parte da nossa família E também deixar o seu comentário Aqui abaixo Se você gostou O que você gostaria de ver aqui pelo canal Pra mim tá trazendo aqui pra vocês Então é isso Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau